E está na hora de rever os candidatos que concorreram às audições deste ano. Neste bloco, dois deles, o Grupo Amarg e Daniel Slide. Mas sigo sendo o malo que não deixaste querer. Tu serás a cindela, ele é o tanto que dá pena e, aunque eu não seja um príncipe azul, eu sou o amor e o dilema e, igual que nas novelas, eu sou o malo como uma virtude. Ele não entende o procedimento, quando é como dar-te um beijo. Eu, em cambio, encontro o ponto débil que te elevaste o exceso. E se quiser se imaginar esse pacto misterioso com tua alma e teu cérebro. Tendrías que volver a nacer para ver se em outra vida te enamoraste. Não tem a táctica adequada para arrancarme de teu peito. Eu que te falhei a ti mil veces, sigo sendo teu dueño. Que me pregunte como te conquiste, que anote mis truquitos em papel. Não basta nos morales e ser fiel, se tu deliras por o mal que te eriza a la piel. Ele não entende o procedimento, quando é como dar-te um beijo. Eu, em cambio, encontro o ponto débil que te elevaste o exceso. E nem sequer se imaginaram esse pacto misterioso com tua alma e teu cérebro. Tendrías que volver a nacer. Que anote mis truquitos em papel. Não basta nos morales e ser fiel. Se tu deliras por o mal que te eriza a la piel. Não basta nos morales e ser fiel. Não basta nos morales e ser fiel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tom, revele o seu. Não sai daí.